Música O Parlamento Nacional considera, se são folhas nebesai, impacto se o político e o governo aplica taxa seletiva. E a início de Fulanzaneiro, público preocupa o folha necessidade básica nebesai macaz e o mercado. O preocupação público, membro do Parlamento Nacional considera, se são folhas nebesai, impacto se o governo nebesai aplica taxa seletiva para bebidas açucaradas, alcoólicas, carreta, massimida no tabaco, onde o operador da economia aproveita, se são folhas nebesai, se são folhas nebesai. O governo não tem nenhuma preocupação, na fato de que o governo não tem uma situação, ainda não tem uma situação, mas essa situação é uma outra preocupação, até depois, com a implementação ainda não é. nessa indiretamente de governo, a exploração ainda para o povo, né? Também o mecanismo de carga do raçaia, taxa para depois, receitas, depois, e tem um sofrimento muito bom para o povo que, e a situação é uma coisa, e tem um dia que o povo mora na economia, e depois o povo não tem poder de comprar a filha, e tem um dia que os 200 dólares, vai ficar um dia para o povo não matam, nessa razão, ficar um dia para o povo não matam, depois, e tem um dia que o povo não tem uma política, e tem um dia que o povo não tem uma receita, Bebidas açucaradas, e tem um dia que, e tem um dia que se vê comparações. E tem um dia que se vê comparações, A Itália colocou as necessidades básicas. Agora a Itália precisa... O Ministério tem que exercer o papel de controle ao mercado e evitar o embarcamento de produtos. Precisa aproveitar a oportunidade, mas a Itália precisa considerar o tema para depois aplicar a taxa. O Ministro do Comércio utiliza a responsabilidade do Ministério para o controle do mercado. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social explica que a aplicação taxa seletiva na que o Governo aplica bebidas açucaradas, alcoólica, tabaco no selotão, mas é a necessidade básica. A Itália está aqui, deputado de Cira, e estou todo consciente, discussão e a parlamento temos na hora, e discutir o trabalho de Cira, que é o básico, o bens básico. Bens básicos, não é o que a Itália está? O que é o bens secundário, a Itália está na terciária, o que é a taxa de careta, o que é o alcoóol, o que é o bebida, é o bens básico, o que é o bebida, o que é o bebida, o bebida, que é o bebida, o bebida, que é o bebida, que é o bebida, você pode evitar, porque não é o bebida, para que a gente tenha um valor aumentado. A gente não tem que discutir, não tem que aprovar. A gente tem que fazer com os bens básicos. A gente vê que o mundo, a economia do mundo, mas não afeta a nossa casa. A Europa, a América, tem que sentir a situação. Inclui a Ásia, nós não temos que ter impacto no Timor. Enquanto a proposta, o governo propõe para o Parlamento Nacional a introduz imposto seletivo, consumo, fom, imposto, bacareta, tabaco, massimidor, bebida, fanta, coca-cola, sanques, spray, não sei lutar. No governo, a aposição de receitas domésticas, se sai Rússia, milhão de dólares americano, atos ida lima no recinto, vírgula, rito, e retina em Rio, Rua, Rua, no recinto, a milhão de dólares americano, atos ida, rito no recinto, e retina em Rio, Rua, Rua, no recinto, a introdução e imposto do hiracné, saindo do instrumento fiscal ida, de que o governo usa, atos a coleção de receitas domésticas, e retina em hirac, turmai, onde reduz dependência para o fundo minerai. Feliz Itas Borges, Zayme dos Santos, Zémen.